E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez, mais um queruelo para vocês. Vamos esperar aquele game kit dessa vez. Eu já tô com quatro partidas tentando começar, mas não consegue, né, velho? Mas vamos embora. Pix e Buns, já temos aqui os Buns. Aqui do nosso time foi Ryze, Trindamere e Vlad. Lá foi Yasuo, Irelia e Malzahar. Então, significa que a galera aí daqui de baixo tá com medo de jogar contra um campeão no top, né, velho? Sobrou Selva aqui, já temos um Thresh, temos uma Oriana. Talvez eu tava pensando muito em tentar melhorar um pouco de Lee Sin, né, pegar um pouco da mecânica do campeão, brincar com ele, que é de boa. E eu acho que é um campeão que carrega muito fácil nesse em Gold, Platina 5, por aí, nessa regiãozinha aí, tá ligado? Eu tô Gold 3 nessa conta, mas o MMR tá muito bom, então tá de boa. Vou pegar Lee Sin mesmo. Olha, tem skin com Lee Sin aqui, só tem essa? Só. Show de bolinha, não é essa mesmo. A minha runa é essa aqui, Attack Speed, Resistência Mágica, Dano e Armadura. Tá bom. É bem genérica, tá ligado? Não faz tantas diferenças. O que eu vou fazer aqui de primeiro? Como a gente vai jogar de Lee, eu não quero fazer ele tanque, ou ele... É, ele tanque, então eu vou puxar ele pro ADzão mesmo, onde a gente vai conseguir dar bastante dano, tá ligado? Não sei se eu pego penetração ou se eu pego CDR. Acho que CDR nem precisa tanto, porque eu não preciso tanto cooldown, tá ligado? De 5% aqui, dá pra você viver sem eles no começo. Ah, um... Damages... Um... Damages... Ahm... Vou fazer um pouco de sustain, né? O roubo de vida e o vampirismo mágico, porque... A passiva dele junto com o W, e bater bastante, né? Funciona muito bem. Isso aqui é pra os caras tão mais slow, pra se eu der o E nele. E tá assusta. Show de bolinhas. Ahm... TARAMM... Temos ali uma Fiora, um... Um... Victor? O Thresh e o Luciano, a cumprida dele tá bem chata. Mas o nosso também não fica atrás não, porque a gente tem a ult do tanquente, tem um tanquente que tanca pra cacete. Tem a Oriana, que pode deixar a bola em mim, pode, eu posso pular no meio da galera, ela outra lá, depois o metabicudo, e esse, enfim. Dá pra fazer muita coisa maneira. Ah, Vayne, o cara é um Levene, pelo visto aqui, a Vayne is cool. É o... É o Rastad e o boludo, certeza. Deixa eu ver se tem alguma outra... Nisso aqui é pra jogar de Kayl, acho que funciona. Ah, Magwa, não tem nenhuma... Não tem nenhuma maneira, não, pra botar, vai ter que ser jungle mesmo. Jungle... Show de bolinha! O quê? Hum... Show de bolinha, não. Vamos lá, Gragas. Nossa, o Gragas é chato pra jogar contra. Bom, já vou começar invadindo eles lá e botando pra lascar, né, velho? Ó, vou gravar. Como é que ele puder ficar falando. Ah, velho, é pra não atrapalhar, tá ligado? Acho que ele não é. Só vai falar isso. Acho que a pessoa não vai ficar mandando mensagem, né? Vamos embora! Para a partida, tela de carregamento e olha como... Opa, low lag, tela errada. Tela de carregamento e olha como vai carregar rápido. Vocês vão nem perceber. Show de bolinhas! Chegamos agora para a brincadeira. Vamos já começar com nossos potinhos. Eu não gosto desse potinho, aquele potinho verde no começo, porque ele é bem... Tá ligado? Tu não consegue fazer muita coisa. Acho que eu vou começar aqui. E daqui eu vou direto no Buu. Tipo, dar um invade no Gragas é muito susto, porque ele vai começar aqui e eu pego ele no Blow. Acho que dá pra eu pegar ele facinho. Vou guardar essa ward aqui pra eu pegar ela e botar ela aqui na hora que eu for pra treta, tá ligado? Porque eu vou tentar fazer o Red muito rápido, pra daí já descer direto aqui no... Tropas liberadas! No Gragas e pegar ele no Blue. Se eu conseguir pegar ele no Blue, vai ser muito bom pra gente. Ok, pegue ele ali. Show de bolinhas. Dez segundinhos ao tempo de vanar seus bichões e a gente consegue fazer. Vou já esmitar rápido, vou tentar fazer muito rápido isso aqui. Justamente pra eu falar pra vocês verem que dá pra gente já invadir. Ele sim, geralmente invade e ganha uma vantagem muito grande, tá ligado? Não sei. Tudo bola. Ainda mais que ganha um list bem forte, então... Provavelmente o Gragas... O Gragas já demora um pouco mais pra fazer, então... É muito de boa pra gente invadir ele ali. E como, tipo, ele vai fazer a galinha lá, vai ganhar o list lá da galera. E aqui ele vai ter que fazer sozinho. Ele provavelmente já chegou, tu já tá batendo no bicho. A gente tem que só esperar um pouquinho pra já chegar chibatando ele na bolagem. O Gragas gastou o flash. Ah, se eu acerto! Eu errei meu Q. Se eu tivesse acertado o Q, tinha dado muito bom. Mas como eu errei, então tem que tomar muito cuidado agora. Fazer o head. O ideal é começar no head pra você ganhar essa parada ali. Mas eu não queria atrapalhar o bot, que eles iam acabar perdendo o saco. Mas tá bom. Pelo menos eu gastei o flash dele. E isso ajuda pra cacete. Vez matar logo isso aqui. Pra dar dano logo. O ideal é você esperar, mas eu vou acabar perdendo o vídeo do mesmo jeito. Então... Não faz chance de esperar, tá ligado? O que eu vou fazer pra vocês. Eu iniciei um campeão absurdamente forte. Você consegue... É... Ai, morre, 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 morre. Ah, filha da mão não morreu. Você consegue dar bastante dano. Você consegue limpar a jungle muito rápido. Vou ver se eu consegui pegar ele no head agora. Eu já tô de head. Vou lá pegar o dele agora. Ele deve ter dado B já. Tá bom, um por um. Tá worth. O problema é que o First Blood foi deles. Quem invade uma vez? Show de bolinhas. É como eu falei pra vocês. Eu sabia que ele ia vir no head. Ele provavelmente, né, ia estar long. E foi o que aconteceu. E agora eu posso, né, fazer a jungle dele. Um pouquinho. Ah, não dá pra ir no bot. Será que eu consegui acertar ele daqui? Ah, errei. Só sai. Olha o Gragas ali, ó. Olha o lixo. Que vontade de virar nele. Se eu tivesse uma arde, eu poderia tentar. Não sei se ele vai dar mole. Como eu tô com elo baixo, eu vou ver se tá aqui. Tá ali, assim. Mas eu acho que ele vai dar B. Eu não vou também me arriscar tanto. Pra não acabar dando ruim pra mim. Eu não tenho arde também pra pular atrás. Então, deixa aqui, ó. O bot lane já começou a pedir ajuda. Tô perdendo muito tempo ali no mid também. Mas que eu tenha conseguido um kill, tipo... Perdi muito tempo ali. Tipo, a ponto do... Do cara voltar, tá ligado? Lembrando que o ideal aqui, pra você fazer a jungle, é a cada habilidade que você usar, você dá dois hits, tá ligado? Porque você vai ganhar o poder da passiva. Porque a passiva tem a sua habilidade. Os dois próximos hits, eles vão ganhar um pouco de velocidade de ataque. Você vai ter um pouco de velocidade de ataque. Pros dois próximos hits. Só que... O ICM tem seis skills, tá ligado? Então, tipo, tu vai sempre se manter. Se tu conseguir, né? Tipo, dar um hits. Dar um a dois disparados, duas coisas. Só que, tipo, o cooldown ele volta muito rápido, tá ligado? Então, tipo, não precisa... Ah... Tu esperar os dois hits pra dar outra habilidade, tá ligado? Mas o ideal nesse começo é você fazer isso. Porque você vai ter bastante sustain por causa do W, que dá shield e roubo de vida. O que vai dar bastante dano. E você vai ter bastante velocidade de ataque pra dar... Ficar hitando um paradinho, tá ligado? Vou começar agora a... Pô... Como é que diz? A deixar a visão na selva deles. Não tem onde agarrar. Todo mundo avançado. Vou na base agora. Talvez fosse bom ir no bot, mas não agora. Tô com 1.400 de gold. E ele sim, ele cresce muito no começo do jogo. Então tem que crescer rápido. Ô, cacete. Deixa eu fazer isso aqui? É esse aqui que eu quero. Por que aquele? Porque esse é o que dá sentinela, né velho? E tu precisa de sentinela pra fazer as plays que ele tem, tá ligado? E sim, é um campeão que precisa de uma ward pra você dar um insect, por exemplo. E pra cima, bicar o cara, bicar o cara pra trás, enfim. Vocês entenderam. E... opa. Eu tenho flash. Tá de boa. Não sei se dá pra fazer alguma coisa nesse bot. Eu queria pegar logo o level 6. Pra poder dar mais dano, tá ligado? A hora é agora. Eu arde. Ô, maestria. Olha, menino bom. Menino maestro. Domine a sinistra. E domine a raça. O Gragas tá vindo pra cá. Acho que vou deixar um ward ali. Já que é porque eu sei que na hora que ele vier pro blue, a gente pega ele aqui. Vamos fazer uma play agora, hein, Zerd. Eu não tinha cooldown pra usar o meu pulinho na ward. Nem na Oriana. Mas tá bom. Matei o Gragas. Tirei o blue dele, né. Claro que o Victor pegou o blue de volta. Mas ainda assim, eu tirei o Gragas do jogo. Dá uma vantagem. Não vantagem, né. Mas, tipo, conseguir matar ele. Tá valendo. Previce. Assim você não vai ganhar o jogo, amigo. Nenhum minuto a perder. Parra os dois. Tá bom. Nossa, um pouquinho mais. Dava pra eu sair. Agora eu tenho ult. Agora eu dou dano. Tá só o trash ali, velho. Dá pra ubicar ele na torre muito fácil. Tinha muito mino, velho. Acho que eu consegui... Nossa. Eu, tipo, fui muito deep, tá ligado. Tivesse esperado um pouquinho mais. Na verdade, se não fosse aquela pink dele. Se não fosse a pink dele, ele dava tempo, tá ligado. Porque eu não ia precisar ter saído. Eu deveria, na verdade, ter ido um pouquinho pra trás. E aí dava pra matar ele. Vira nele. Ok, então não vira. O Gregor está aqui. A Kali tá morrendo ali. My bad. Nossa, velho. Como eu falei pra vocês, faltou mecânica, tá ligado. Eu dei meu W muito cedo no minion. O W no minion, tipo, aumenta o cooldown, né. Na verdade, se você não usa num aliado. O cooldown dele aumenta. Se eu não me engano, é isso. Mas no meu tempo era, né, velho. No meu tempo eu jogava de Lichon era assim. Então, tipo, eu dei um W no minion e aquilo me cagou, tá ligado. Porque eu poderia ter esperado um pouquinho. Eu poderia ter matado o... O... Olha, que bandido. Ladrão de minions. E a bicuda foi muito triste, velho. Tá bom. E aí, ele levantava. E aí, ele levantava. Caraca, velho, ele lutou muito. Muito toscamente. Tá, my bad. Achei que ela fosse se ultar. Ok. Acho que tem que parar de tentar invadir ele, né, velho. Na verdade, não tentei invadir, né, velho. Tentei fazer a play ali. Só que não deu muito certo. Quando a Oriana usou a bolinha, eu achei que ela fosse tentar ultar, tá ligado. Tá bom. O Gragas não tem ult. Dá pra eu pegar ele. Olha ele aqui. Eu tinha que pegar nesse bot. Se eu conseguisse dar uma skill pra Vayne, ia dar bom, tá ligado. Vou jogar com mais calma. Tipo, em vez de tentar fazer a play, vou jogar o padrão, tá ligado. Porque eu não tenho mecânica pra fazer as plays, tá ligado. Isso não é bom. Olha ele. Não tem mais. Não tem mais. Ah, velho, o cara veio em mim. Ah, por que ele não comeu o outro? Ele tinha Exaust, velho. Podia ter usado Exaust muito antes, cara. O outro ainda tinha cura. Nossa, matou. Nenhum minuto a perder. Ok. Ah, vou esperar um pouquinho de gold, que aí eu faço minha botinha de passear. Só de bola. Eurivine não consegue pegar não, é o Lucian. Nossa, nice. Bom flash. Ah, então. Só de bola. Deu ruim, mas deu bom, tá ligado. Ele tinha que ter usado o Coisimin. Ele tinha a Ward ali. Ele tinha esquecido daquela pink maldita. Que me fez morrer. Só de bola. Eu não vou agankar aquela fiora, mas nem a pau, velho. Senão vai dar muito ruim. Hum, 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 hum. Tudo ali, mas eu continuei agora pra dar um damage pesado. Eu vou continuar ajudando o time. Tentar ajudar o time agora da forma certa, velho. De bolinhas, vamo lá, vamo lá clã Na hora que eu tava indo, não tinha muito o que fazer agora Agora eu fiz a play Mata ele lá filha Oh nice, agora comeu bem E não, dá pra pegar Agora eu fiz direito, viu Em vez de fazer a play, vou dar insect Não sei o que foi em quem dava, gastei meu flash direitinho Poderia ter tentado pular no mininho ali, não pulei Porque né, melhor fazer do jeito padrãozinho, de boas E de retornar brevemente a esse estabelecimento O que é que eles vão tentar contestar? E nós vai pegar eles O que ele vai tentar contestar? , mas a gente vai pegar eles Ah, você tá de sacanagem O que é que eles vão tirar o ataque O que é que eles vão tentar contestar? A gente vai pegar eles O que é que eles vão parar? O Victor acabou roubando. Errei o Smash, achei que dava tempo. Na verdade, ele roubou no segundo hit do Raio Laser. Esqueci disso. Quando ele deu o Raio Laser, deu o Smash. Só que sobrou 50, o Raio Laser subiu e levou a parada. Fazer o que? A vida tem, né? Como a gente não tem tanque, eu vou ter que, infelizmente, tancar, então vamos começar fazendo isso aqui com o Horação do Defunto. Começando com o vídeo de armadura. Se bem que, quem tá forte... O Victor tá forte, então... Não faz diferença, tá ligado? Eu vou ter que fazer armadura e resistência mágica de qualquer jeito, então eu vou começar pela vida e pela armadura. E... Depois eu faço o Semblante ou quem sabe até um Portalzinho mesmo tá de boa. Caraca, não deu tempo pra chegar, velho. Um cheque de boa. Não consegui fazer ele rápido, tá ligado? Porque é um cheque de boa. Não consegui fazer ele rápido, tá ligado? Que bom, deixa eu pegar aqui. Um cheque de boa. Não precisa fazer ele rápido, tá ligado? Que é você dar OK e passar direto Mas compensação, deu pra... Né? Deixa eu vou embora Tá bom, a Vayne tá ficando forte A Vayne tá com 5 kills já Deixa eu largar aí que eu vou embora Famoso Lep Nino bom WTF, velho Deu TP em 3, cara Valeu, que parado Sai, 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 sai daí Vai dar pra chegar, velho Deixa eu der bola Tá bom, dá pra pegar o Red ainda Não sei se eu acho que deixa uma Pink ali atrás Aí não, né, velho O cara me empurrou no outro, velho Holy shit Empurrado ele, não dá muito melhor Nossa, nossa, que luta boa Fechadinha ali, velho Só sai, não, não Essa ult da Oriana quebrou muito eles, velho Porque, tipo Né? Pegou em todo mundo Isso deu muito bom Vou fazer isso aqui logo Pra tomar um pouco menos de dano do Do Victor Ninguém fez o pequenininho Já já limpou ele ali Caraca Deu mal Você é doido aí nessa do Shaper Eu vou me perfeita Acabei pegando Não gostaria não Ai, cacete Não tinha muito pra onde fazer, velho Meu Deus Ah, menos ela ficou forte agora, velho Pegou 7 kills nessa brincadeira ali Ainda não consegui fechar isso aqui É meio sem Vou guardar pra poder fazer a parada E ver o que é que eu faço E aí, Gabriel, de boa Eu já falo com vocês Deixa eu só focar no joguinho aqui Que eu tô muito na merda, velho A cara ela tá dando voadora Muito sem necessidade, velho Ela tem que jogar o que primeiro Depois... Oh, nossa Tive que flechar, né? Porque, né? Tomar ali não ia dar boa, não Não sei se rola tentar ir pra cima Sua dor Oh, sai? Foda-faca, você, pera? Foda-faca, você... Foda-faca, você, porra... E aí? O que recebeu? vai me deixar ali hahaha aaaah filha da mãe tinha o de novo mata isso aqui os drados foram lançados cê é doido cuidado vene cuidado vene mas o tank a gente ficou muito bem ali na frente holy shit caraca velho o cara eu to só pra me matar esse bosta esse é ruim de você fazer ele sim tank tu não vai matar o cara naquela bicuda que eu dei no no lucian ali poderia ter matado mas se bem que ele curou né velho mas ta bom se eu fizer o ad ia dar muito ruim ainda mais que eu não consegui fazer crescer a vantagem que eu queria ter feito no começo deixa eu esperar 10 de gold que eu já fecho o check coraço defunto e agora eu posso fazer o portal e deixar ele numa rota só avançando eu não quero fazer banshee ainda porque eu prefiro deixar uma rota avançando deixar sempre uma rota avançando que a gente mantenha uma pessoa lá coisa não não só é não 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 Tira o Lucian, a ferada está top. Alguém tem que voltar lá. A Kali vai voltar e a gente já pode fazer isso aqui. Se não deixar, a Fiora vai lavar tudo ali. Ah não, eu dou TP. Ah, nem moliu velho. Ah, não tem retorno eliminado. Nossa velho, na hora que eu fui chutar o cara, ele comeu. Não adiantou de nada. Fui lá abicar o cara, ele andou, nem foi pra frente nem pra trás. Me lasquei. Vou fazer mais armadura, né? Um pouco de... Pra segurar aqui. Complicado. É Bardo e Tankente, são dois campeões muito difíceis de jogar, tá ligado? Não pela mecânica, mas tipo, você tem que saber muito a hora de usar as habilidades, tá ligado? Que tipo, uma última colocada do Bardo, você, né? Passam ser ansiosos. Pega aqui filho. Não dá pra pegar ele. Não dá pra pegar ele. Tem que conseguir. Tinha que ter um flash, né, velho. Não vou entrar também não, porque, nao. Não é campeão pra teamfight, segue aí. Tá bom, já deu. Já saíram já... E aí E aí Caraca eles querem tretar mesmo né E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou ali nem a pau. Encontre esse beijo. Vai lá, você quer fazer, faz. Eu ouço você, clicando. Não vai me ultar não, vagabunda. Tudo bom, ela conseguiu tirar o Gragas da treta, ainda peguei o Barão. Agora dá pra gente ultrar. Ou não, porque o Lucian não, o Victor dele está muito bem posicionado, tá legal. Dá bem, dá em beijo. Estou quase fechando meu portal. Fechando o portal, como eu falei pra vocês, uma rota vai ficar sempre avançada. Vou deixar ela no top, pra gente tentar fazer alguma coisa, tá legal. Ele já tem um portal aqui, ó. Não tem nenhum minuto a perder. A mão já foi a ult dele. Vou deixar o Ard aqui, deixar o Ard pra lá. Deixar o Ard aqui, deixar o Ard pra lá. Fiora conseguiu entrar e lempar todo mundo ali por trás. Fiora conseguiu entrar e lempar todo mundo ali por trás. E infelizmente pro portal ainda não dá. Nenhum minuto, amigo. 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 Boa, Bane. Tá bom. Comei o cara na hora da parada. Vai, vai, vai. Dive em duas cores, velho. Vai, 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 vai. Ninguém respira. Cara, larga essa torre aí, pelo amor de Deus. Encontre seu eixo. Tô falando. Ninguém vai me ajudar. Ah, graças a Deus tem uns Bacurinha ali pra ajudar. Portalzinho Maobank segura bastante, hein? Tio de bola, já já tem dragão. Ah, nem já 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 não. A casa tá conseguindo, tipo, tirar todo o splitpush que eles precisam fazer pra levar as torres, tá ligado? Faremos o que for preciso. Ok, vou deixar esse aqui mais atrás agora. Vou deixar ele aqui na torre. Por quê? Eles já estão começando a entrar na base. Tipo, se eu... Fizer um... Se eu fizer... Deixar o portal muito na frente, eles vão tirar e... Eu não quero perder meu portal de minha forma. Tá bom, não morreu ninguém. Tá bom, não morreu ninguém. Tio de bola com um ataque. ��i, não morreu ninguém. Caraca, velho! Que saco! Ah, muito CC! Não consegui tirar o Lúcia, velho. Tio de bola não, bater no W da Fiora, né? Aí não! Caraca, a Fiora jogou muito bem! Ela carregou esse jogo velho, com umas costas. Eu também fiz muita merda. O que é isso? O que é isso? É jogando que você aprende, né, velho Vamos ver quantos pontos eu perdi Provavelmente eu devo ter perdido menos de 26 Que não é possível Que meu MMR esteja, né, normal Não, talvez sim, não Acho que eu devo perder a mesma coisa Porque o MMR não tá tão bom, tá ligado Eu acho que não tá bom, não Eu já respondo, peraí Vamos ver como tá a situação aqui Mas, ó, o Lissin não foi um bom pick Eu peguei mais porque eu gosto, assim, de pegar uma coisa diferente Lissin não foi um bom pick Porque a gente não tinha um tank O Lissin, ele tanca, mas não tanca bem, né Aí 14 pontos, só Muito de boa Porque 14 pontos, né Significa que o MMR tá muito acima do elo que eu tô, tá ligado Então eu devo ganhar bastante pontos Mais 26, né, se eu ganhar a próxima partida E assim, seguindo pra frente Melhor, espero que você tenha curtido E não esqueça de deixar o seu like Se você aprendeu alguma coisa disso aí O que você aprendeu aí, né, e tal Seria bom Talvez o portal não tenha sido um bom item A gente quase conseguiu virar no final Mas eu fidei pra cacete Não deu muito bom, tá ligado Mas a vida é assim mesmo Beleza? Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui!